E aí, amiguinhos, beleza? Aqui quem fala é o Lucario, tá assistindo mais do canal Gente, vocês podem perceber que o canal tá muito tempo sem vídeo Desde há duas semanas já Que eu não ponho alguma coisa aqui nele E eu vou citar aqui os motivos Um dos motivos é porque eu tá sem tempo E o outro que meu PC também não tá lá grande coisa Tá... Ele tá prejudicando eu gravar e editar os vídeos Aí eu queria saber de vocês o que vocês acham de trazer vídeo de androids aqui pro canal No vídeo comecei daqui, ó, tipo, vai ser uns 10 minutos pra me fazer Acho que poderia ter vídeo com os dias Eu não quero anjo todo dia, mas A maioria dos dias poderia ter Diferente do que tá tendo agora Eu gostaria de trazer aqui pro canal Mostra de legendas O Clash of Clans E até um Clash Royale Se bem que eu não sei jogar Eu vou dar aqui uma lutadinha Só pro vídeo não ser muito rápido Isso é só um vídeo de aviso Tá aqui na... Deixa eu ver o que tem de masmorra Masmorra de comida Tô com saco fazer masmorra agora não Tá aqui no PvP Agora mesmo quando eu tô gravando esse vídeo Eu tô editando Um especial de 300 inscritos Esse é um tutorial de como inserir tiles No... Você cria uma hack de Pokémon também Tem bastante gente que pergunta lá na página Do Pokémon Sony Dragon Ah e se você também não conhece a página Vai lá no canal Caso você chegou aqui agora nesse vídeo A página tá aí na descrição do vídeo Eu recomendo você curtir ela Que quando eu tiver alguma coisa nova Do nosso projeto A gente põe lá e... E a gente também pede A opinião da galera Nossa, tá difícil aqui de encontrar alguém Que esteja pelo menos 10 mil de recursos Pra mim Mas esses caras tudo forte Pra todo mundo Até 11 de gente Estar na crise Ninguém tem um 10 mil de comida Beleza gente Eu achei aqui um cara Que dá pra mim lutar com ele E vencer provavelmente Vamos começar aqui com o meu lendário d'água Ele vai começar congelando Ou pelo menos tentando né Tentando que errou 3 Errou 2 de 3 A ideia não é uma grande ajuda Tenta eliminar esse de água agora Com Eliminar aqui ele Dá uma força estática Que pega dano em todo mundo Vixe, eles ficaram mais fortes Tá tranquilo Esse cara não era tão forte assim Deu 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 pra vencer bem fácil Eu ainda perdi Imagina Você 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 é louco se eu perdesse ainda Alguém 229 mil e 11 mil Plutuação 8.097 Vamos aqui Vamos aqui pra uma outra batalha Deixa eu só rolar Deixa eu só rodar aqui a roleta 40 mil de ouro Olha eu ganhei ali 5 mil de ouro 5 milhões na verdade Muito bom essas missões que tem pra fazer E você faz elas Porque no dia a dia Você já ganha Uma boa quantia Vamos ver o que eu acho Alguém Não é um jogo não Manda alguém aqui que tem 3 mil É, manda alguém que tem 3 mil Não, eu quero alguém que mais Manda 9 mil pra cima Não seja tão forte Não quero ficar aqui tendo que eu estar 10 mil de horas Vai, velho Só vem esses caras fracos É fraco ou não? Os caras são mais fortes Quem é mais? Os caras são pobres Vou tentar alugar com esse daqui Vamos nessa Esse Timmy não dá um problema Pra vencer deles Esses bichos chatos Olha, ele não é Afetado por efeito Olha, ele usou um ataque aí Que eu nem sei aqui Deixa eu ver o que ele fez Ah, dane-se Acho que vamos tentar eliminar o Diágua D do Varona É, pessoal Se você ver que eu não tô falando o nome correto Que eu tô parando pra pensar que faz um bom tempo que não joga Esqueci já Vamos ver o meu tem aqui bastante stamina ainda Deixa eu ver Esse daqui Esse daqui gasta 35 Se eu usar um desse ainda vai sobrar Vamos usar dois ataques desse daqui E usar aquele de 35 Tá, se eu usar vai sobrar 42 Agora vamos usar esse daqui Já derrota aquele de água dele Eu não acredito que errou Tá sério isso que eu do sou Daqui o Magnet Pode ser a luz dele magnetizada Um louco bicho Mais um comer o que é Toma um âncora resistente também Vou parar o tempo Você tem que ter Paciência pra voltar com esse bicho hein E ele demora pra ganhar dele com alguém Já tá aqui dele que reflete o dano É mó ruim Pra quem tá lutando contra né Pra quem tá lutando é bom Basta aqui um Void City de cascata Pra recuperar o VVD Se bem que tá com o Daxia Essa partida já tá ganha E ó GG Vitória fácil É daqui fizemos 6.800 só A partida foi melhor que essa Eu ganhei algumas fichinhas aqui do evento Vamos lá jogar antes do terminar o vídeo Tem 2.000 de comida aí Nossa travou Vamos ver aqui o evento Onde que eu tô Acho que eu tô mexendo Vou apostar nesse Nesse Lepo Aí tem uma batalha aqui Vou com esse QP aqui que já tá Deve vencer Não carregou não sei porquê Deve tá bugado Algo Tô louco que bicho Os cara não durou uma rodada Nem é que tá caro O jogo pensou assim Ah pra que que eu vou carregar eles Vou ter que lutar mesmo É lá goma internet Aí ele voltou Vamos dar mais um passinho aqui Total releto mas eu não consigo jogar nela E acabou as fichas Então gente o vídeo de hoje é esse Espero que tenham gostado A minha internet caiu Te encerro antes que eu Caia do jogo É mais pra explicação Porque tá Falta de vídeo aqui no canal Um forte abraço E até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau